Bom dia pessoal, meu nome é Luiz Antônio, eu sou colega aqui do pessoal e é importante que se coloque que o parlamento popular de Fortaleza, que é o parlamento da cidadania ele será uma tribuna para o povo, para o povo vir e se manifestar sobre os desmandos pelos quais nós estamos sofrendo senhores vejam o seguinte, o prefeito de Fortaleza foi eleito e na campanha ele prometeu que não ia aumentar a passagem do ônibus não é verdade isso, aumentou a passagem do ônibus, o povo paga e ninguém faz nada o governo federal agora, quando os senhores são multados, quando o senhor é multado no trânsito quando o senhor atrasa o IPTU, quando o senhor é multado pela Receita Federal você não sofre amnistia, você tem que pagar a sua multa você não pode pagar a conta de luz, a conta de água, o que que acontece? corta a tua água, corta a tua luz exatamente, aí o que que está acontecendo agora? o governo Temer vai anistiar 130 bilhões de reais das empresas de telefonia vocês acham isso justo? que o governo anistie? é esse o presente? é o nosso dinheiro quer dizer, provavelmente o governo federal vai anistiar as empresas de telefonia pelo excelente serviço que presta ao povo porque todo mundo sabe aqui da má qualidade dos serviços então nós não somos candidatos a nada nós somos cidadãos nós estamos implantando esse parlamento para que o povo de Fortaleza venha e proteste para que lá em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro as pessoas saibam que aqui em Fortaleza o povo não está satisfeito com esses roubos com essa bandidagem com essa falta de compromisso, cidadão dos governos com a sociedade, com o cidadão então o objetivo do parlamento é exatamente esse para que o senhor venha aqui na praça e proteste e para que a gente use as redes sociais para levar ao conhecimento das outras pessoas que nós não podemos ficar calados com essa roubalheira porque entra governo, sai governo são promessas todos os dias e a nossa vida não melhora o que nós estamos vendo aí é o roubo